E nesta sexta-feira a gente termina a consulta pública sobre a proibição de comercialização e uso de cigarro eletrônico pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Um assunto que ainda tem gerado bastante debate público. Acompanhe a reportagem do Sidney Cardoso. De acordo com pesquisas, estima-se que um em cada cinco brasileiros, entre 18 e 24 anos, já tenham fumado cigarro eletrônico pelo menos uma vez. Ainda que esses dispositivos não sejam regulamentados para venda no país, as pessoas têm acesso fácil em lojas ou pela internet. O vigilante Fabiano é esfumante e relembra o mal que esse tipo de produto causa à saúde. Ele acredita que precisa ter uma lei mais rigorosa sobre o uso de cigarro eletrônico. Então, eu acredito que tem que ter uma lei mais rigorosa e um controle maior para diminuir e restringir esse tipo de uso. Porque na minha época, eu estou com 36 anos, na minha época eu já tinha só o cigarro. Mas a questão desse cigarro eletrônico, eu creio que tem muito mais coisa, a química, até o narguilha mesmo. Eu acho que no nosso país deveria ter uma lei mais rigorosa e um controle muito maior. De controle, principalmente para os nossos jovens de hoje. Se conscientizar através do tabagismo, do cigarro, é uma coisa que faz muito mal. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os cigarros eletrônicos, também conhecidos como vape, possuem quantidades variáveis de nicotina e outras substâncias tóxicas. Tornando as emissões prejudiciais tanto para quem faz uso direto, quanto para quem é exposto ao produto. Aparecido é motorista. Ele já esteve próximo de pessoas que consomem o cigarro eletrônico. Para ele, o produto é prejudicial tanto para quem fuma, quanto para quem está perto. Além de prejudicar a pessoa que está usando, acaba prejudicando os demais que estão em volta, ao redor. A nicotina causa dependência e pode afetar negativamente o desenvolvimento cerebral de crianças e adolescentes, impactando no aprendizado e na saúde mental. As evidências apontam também que os jovens que usam cigarros eletrônicos têm duas vezes mais chance de se tornarem fumantes na vida adulta. Desde 2009, é proibido no Brasil a importação, comercialização e a propaganda de qualquer tipo de dispositivo para fumar, por determinação da Anvisa. Nessa sexta-feira, termina a consulta pública, lançada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, com o objetivo de ouvir a população, sob o texto que propõe a manutenção da proibição dos dispositivos eletrônicos no país. Para quem ainda deseja participar da consulta e dar a sua opinião, precisa acessar um formulário eletrônico, disponível no portal da Anvisa, preencher os campos de identificação e enviar as contribuições.